O Armando, portanto, está a fazer, é um estudante de mestrado que está a fazer tese comigo e ele aceitou o desafio de implementar, é mais do que isso, mas enfim, o trabalho que vai ser apresentado aqui nesta palestra é o desafio de implementar algo que é teoricamente verdade. É que a algebra linear é uma disciplina tipada e, portanto, nós podemos controlar a qualidade dos scripts de algebra linear através das dimensões das matrizes automaticamente e, não obstante, sempre a fazer isso explicitamente, como acontecem, enfim, nas ferramentas que estão disponíveis. Este trabalho foi apresentado, portanto, o contexto é maior porque a tese dele está a ser supervisada pelo professor Andrei Molkov da Universidade de Glasgow e por mim próprio e é algo mais geral, que é o uso de selective factors para fazer coisas ligadas à programação probabilística. E, como o Armando vai mostrar, este pequeno trabalho também apresenta exemplos nessa área. Isto foi apresentado no Ascal Simpósio 2020, portanto, daqui a uns meses, e atraiu bastante atenção, foi bastante discussão à volta disto, e, inclusivamente, como o Armando vai mostrar, gerou duas, pelo menos, talvez mais pessoas discutiam, mas as duas pessoas se interessaram bastante, eu quero ir a referir quem é, e agora, em mails recentes, percebí-me que há uma espécie de, como é que é, pós-Fortran, não é? Nós vai alinear pós-Fortran, e, portanto, nós podemos dizer que, assim como as pessoas das bases ascolonais dizem que é pós-SQL ou no-SQL, nós agora estamos no trend do pós-Fortran Linear Álgebra. Portanto, eu vou, então, passar a palavra ao Armando, que vai fazer, essencialmente, repetir a apresentação que fez no simpósio, ou mais alguma coisinha. Armando, faça o favor. Muito obrigado, professor. Antes de mais, quero agradecer ao professor Zé Nuno e à Paula pelo convite para dar esta talcinha com o Blender, e a todos os presentes também, por estarem aqui, espero que achem esta talcinha interessante, como eu acho que este trabalho é. Então, o nome da talcinha do artigo que foi publicado no ASCEL Symposium é Type Your Matrices for Great Good, e descreve uma biblioteca em ASCEL de matrizes tipadas e algumas das suas aplicações. Então, nesta palestra, na introdução, eu vou falar um bocado sobre a motivação e o contexto que originaram este trabalho. Depois, na secção do background, vou falar um bocado e descrever alguns conceitos básicos que são precisos para entender melhor como é que tudo funciona e o resto da talc. Depois, vamos ver a implementação em ASCEL e depois vou apresentar um exemplo de como é que podemos utilizar o trabalho que foi implementado e discutir alguns resultados e bens marcos foram feitos. Por último, vamos concluir com algumas palavras de conclusão, algumas possíveis direções de trabalho futuro e apresentar alguns dos projetos relacionados que originaram depois deste trabalho ter sido publicado. Antes de começar, quero só dizer que, provavelmente por restrições de tempo, não vou conseguir entrar em tanto detalhe quanto o que eu gostaria, mas sintam-se à vontade de ler o artigo completo. Eu, no fim da talc, tenho um slide com os links para o paper, para a Biblioteca em ASCEL, para a TU, por isso vão ter isto disponível. Também já deixei no chat os slides. E também podem sempre enviar e-mail a mim ao professor Zé Nuno com questões futuras que possam originar. E já agora, já que não estamos assim tantos e falamos todos português, se surgir alguma questão de esclarecimento, assim, algo rápido, que eu possa ter escapado, que eu tendo a comer palavras às vezes para não ficar tão claro, escrevam no chat e o professor Zé Nuno ou a Paula, por favor, peço que estejam atentos a algumas questões de esclarecimento, que eu posso parar a meio e dar algumas palavras mais esclarecedoras sobre o que é que seja, que tenham dúvidas. Sendo assim, vamos então começar. Pronto, as matrizes, como podem saber, são centrais nas ciências da computação e na matemática. Têm um papel muito importante em encontrar modelos concisos. Não deve ser surpresa nenhuma que se conseguirem modelar o vosso problema usando matrizes, não só têm uma solução provavelmente elegante, mas eficiente. A computação gráfica usa muito matrizes, machine learning agora também, que está na moda, também usa muito matrizes, porque elas, de facto, estão em todo lado e se conseguimos ver, tentar procurar o suficiente, conseguimos encontrar uma forma de aplicar certas estratégias que usem matrizes. E o que é uma matriz exatamente? Muitos livros, matemática, por aí além, descrevem uma matriz como sendo um retângulo de elementos organizados por linhas e colunas. No entanto, programadores e engenheiros normalmente preferem esta representação de matrizes, que é mais comum, que é uma lista de lista de elementos, ou um vetor de vetor de elementos, ou um vetor de elementos. E eles gostam desta representação porque captura basicamente toda a informação que uma matriz tem e é eficiente, digamos assim. No entanto, muitos dos operadores e algoritmos que manipulam matrizes são feitos via blocos. E porquê é que isto é um problema quando os blocos capturam uma essência de divide and conquer das matrizes e muitas vezes originam implementações elegantes e com boa complexidade assintótica? Bem, o problema é que manipular matrizes usando uma representação como lista de lista de elementos, por exemplo, origina implementações bastante complicadas, ou seja, quando queremos fazer os algoritmos via blocos, porque temos que ter ou muitos ciclos aninhados ou temos que manipular muitos índices. Isso é propício a erros, ou chamados off-by-one errors, ou temos que andar sempre com verificações dinâmicas das dimensões das matrizes e é muito propício a erros de tipos, de dimensões das matrizes. E uma das mensagens principais que esta talk e o paper tentam transmitir é que não há necessidade de fazermos as coisas desta maneira, propícia a erros e bastante confusa às vezes, que há maneiras mais elegantes e que quase que eliminam por construção esse tipo de erros de vez. Então isto é o que nós vamos ver, isto é uma amostra da implementação em ácido que vamos entrar mais em detalhe mais à frente e podemos já ver que é uma estrutura indutiva e polimórfica, quer no tipo dos elementos, quer nos seus índices aqui e as dimensões das matrizes são explícitas no tipo, ok? E depois, só para deixar mais claro, temos três construtores, o primeiro é o caso base, que é um elemento apenas, e depois temos dois construtores indutivos que recebem duas matrizes e colam matrizes horizontalmente, que é o caso do join, e colam as matrizes verticalmente, que é o caso do join. Mas antes de entrar em mais detalhes, vamos só passar um bocado por algum do background knowledge necessário para perceber como é que tudo funciona. A teoria que alimenta bastante este trabalho é a teoria das categorias. Para quem não está tão familiarizado, eu vou tentar manter as coisas simples. Portanto, a teoria das categorias pode ser chamada como a teoria de tudo, entre aspas. Tem uma presença muito forte na programação profissional. e basicamente usa setas tipadas como uma notação genérica que é capaz de endereçar diversos domínios de problemas. Por exemplo, podemos instanciar a teoria das categorias para bases de dados, para grafos, para qualquer outro domínio concreto que estejamos a trabalhar. Mais corretamente, estas setas são denominadas morfismos entre objetos. E aqui eu estou a enfatizar tipos, porque estamos, de certa forma, num contexto de uma linguagem funcional tipada. E a teoria das categorias enfatiza a estrutura e a composicionalidade. E, aliás, até é bastante simples de perceber na sua essência o que é a teoria das categorias, depois de perceber que apenas é preciso ter em mente duas leis, que são as leis de identidade e composição, que eu vou mostrar mais à frente com o pormenor. E porquê é que isto interessa? Interessa porque existem certas teorias que expressam algum tipo de hierarquia. E aqui neste slide podemos ver a categoria dos sets e das relações, onde os morfismos em set são funções e os morfismos em rel são relações, sendo funções um caso particular de relações, ou seja, a categoria das relações é mais geral que a dos sets. E se precisarem um bocado mais de motivação, podemos pôr um morfismo, aqui uma seta, no caso de set, a restringir o contexto de aplicação de uma certa função. Ou seja, são coisas boas de se dizer, temos uma framework tipada que nos permite racionar sobre vários tipos de domínios de forma, a sua estrutura, de forma composicional. E o facto de ser tão genérica permite-nos reutilizar o vocabulário de umas coisas para as outras, ou seja, neste caso, quando tudo o que estudamos em sets, todo o vocabulário que usamos, quando transpomos para relações, tudo o que sabemos traz se aplica, e mais algumas coisas, que dizem respeito à categoria mais geral, mas no fundo é este o poder da teoria das categorias. E então, matrizes. O que é que podemos fazer tirando parte da teoria das categorias com matrizes? Ora, set e rel têm teorias tipadas que nos permitem, como eu disse, racionar sobre elas de forma estrutural e composicional. No entanto, a álgebra linear muitas vezes é explicada de forma muito complicada. Eu até falo por experiência, quando aprendemos a multiplicação de matrizes, temos que manter em mente que é linha com coluna, que os tipos têm que bater certo. E, ao contrário de funções e relações que estão estudadas desta forma tão elegante e simples, até diria intuitiva, quando vamos para a álgebra linear, que até tem um impacto muito maior na ciência, na matemática, depararmos-nos com estas manipulações de baixo nível, atrevo-me a dizer, que quando sabemos que existem este tipo de teorias, não faz muito sentido continuar a pensar disso desta forma. E onde eu quero chegar é que podemos ver as matrizes como uma categoria, elas formam uma categoria que generaliza as relações, porque podemos ver as relações como matrizes de booleanos, e quando generalizamos booleanos para um determinado corpo, temos matrizes, não é? E, nesta categoria, os objetos são as dimensões das matrizes, no plano naturais, e os morfismos são as matrizes em si mesmas. Ou seja, aqui a composição de morfismos é basicamente a composição de matrizes, e só por este facto já conseguimos racionar sobre a composição de matrizes, que era algo que pode ser explicado de forma muito complicada, de uma forma muito mais abstrata e alto nível, que não temos que ter esses pormenores de implementação, digamos assim, em mente. E depois, se estudarmos mais esta categoria para a frente, conseguimos ter algo como este diagrama aqui debaixo, que serve basicamente para exemplificar que outros tipos de combinadores conseguem adivir destes bi-produtos, que existem nesta categoria, e que capturam a essência de blocos que existem nas matrizes, como vamos ver mais à frente, de uma forma muito natural. Nas próximas dois slides, não precisam decorar nada disto, é só mesmo para exemplificar o tipo de leis algébricas que podemos estudar usando esta notação, esta teoria das categorias. Aqui em cima podemos ver as duas leis que eu falei anteriormente das categorias, que é a da composição e a da identidade, onde o mortígito de identidade é a matriz identidade, e depois as leis precisas para percebermos melhor o resto da tal, que serão talvez as leis de fusão dos produtos e coprodutos, do join e do fork, da absorção, e a divide and conquer, que advenho de forma bastante natural ao estudar isto. E alguém que tenha feito a licenciatura no Engenharia Informática consegue muito bem ver que estas leis são basicamente as leis que se dão em calco de programas no segundo ano. Mas agora, lá está, reutilizando todo o vocabulário que foi estudado, tudo o que sabemos de trás mantém-se, mas agora aplicado a matriz e a álgebra linear. Pronto, vamos então ver agora a implementação em Askel. Esta estrutura é muito semelhante à que vimos anteriormente, com exceção de que este tipo é indexado por números naturais em vez daqueles parentes abrir e fechar para isso. E esta estratégia foi a primeira que tentámos, quando estávamos a trabalhar nisto, para o artigo, e o compilador do Askel, o GHC, fica contente com este last código, consegue compilar e tudo, mas o problema é que quando tentámos escrever funções que manipulam este tipo de dados de forma mais exigente, digamos assim, ao fazer pattern matching, devido à adição que está aqui, à adição de números naturais ou nítulos tipos, e não só, não ser injetiva, o compilador tinha bastantes dificuldades a inferir e unificar os blocos interiores. Então, a solução que encontramos para resolver esta limitação foi, em vez de usar tipos naturais, números naturais ao nível dos tipos, usámos tipos estruturados, tirando partido do isomorfismo dos tipos de dados algébricos, que são isomorfos à sua cardinalidade. Então, aqui, este é o tipo unidade, vou abrir os chaparênteses, tem cardinalidade 1, e o tipo aida é visto como a soma de dois tipos, ou seja, aqui o join está a somar o número de colunas dos blocos, e o fork está a somar o número de linhas. O que é bastante bom nesta estrutura indutiva é que é correta por construção, e isto quer dizer que é impossível construirmos uma matriz mal tipada usando apenas estas três primitivas, o line, o join e o fork, como podemos ver aqui, por exemplo, se tivéssemos este tipo de dados, nada nos impediria de ter uma matriz mal tipada, como aqui claramente está uma matriz 2x2, mas a informação que temos das suas dimensões é 4x4, está profundamente errado, e pode levar a qualquer tipo de erros. Claro que podíamos ter uma biblioteca que garantia que este variante era preservado, mas é muito melhor ter algo que é correto de construção, e nem sequer damos chance se isto acontecer. Aqui neste slide temos dois exemplos, um de como é que é possível construir matrizes que são esse tipo de dados, e outro de como é possível manipular, manipular esse tipo de dados. Então aqui nós estamos a construir uma matriz identidade 2x2, colando duas matrizes, duas matrizes linha 1,0 e outra matriz linha 0,1 verticalmente, e podemos ver aqui a matriz identidade a formar-se. E nos tipos podemos ver que se formos pelo isomorfismo 1 mais 1 é 2 nas colunas e 1 mais 1 é 2 nas linhas, então temos uma matriz 2x2 correta por construção. Ao manipular estas estruturas estruturas de dados, indutivamente acabamos por ter implementações bastante limpas e concisas, ou seja, aqui a multiplicação de duas matrizes é definida em apenas 5 linhas, não temos ciclos aninhados, não temos manipulação de índices, não temos chance de erros de tipos, nem chance de erros de indexação, e até podemos nos atrever a dizer que esta implementação é correta por construção, porque apenas estamos a tirar partido das leis algébricas que vimos anteriormente, como por exemplo, aqui o caso base é simples, é simplesmente multiplicar os elementos, mas neste caso do join, de termos um join e um fork, é simplesmente a lei de divide and conquer, e as últimas duas linhas é a lei de fusão do fork e a lei de fusão do join, por isso, de facto, está provado por construção de que esta função calcula a composição matricial. Outro exemplo, de como podemos escrever outros operadores sobre matrizes, como por exemplo, a soma direta de matrizes, cuja definição formal se encontra aqui, em Haskell, se fosse usando outra representação, provavelmente não ia ser tão concisa, mas usando esta estrutura indutiva, acaba mesmo por ser exatamente semelhante à definição formal. O que nos leva ao próximo slide, que é sobre Equational Reasoning, e podemos usar exatamente esta semelhança entre a especificação e a implementação para verificar a correção de certas funções que manipulam matrizes. E aqui temos o exemplo da adição matricial, ponto a ponto, via blocos, é importante esse promenor, porque via blocos temos sempre aquela boa complexidade assintótica e algoritmos caixa-boliga, digamos assim. E basicamente a correção desta função é garantida pela lei da absorção, entre outras, partindo da definição que vemos aqui em cima, aplicando a lei da absorção e a identidade, ficamos com esta forma mais simplificada, e depois apenas usamos a lei de Dividend-Conker e a identidade e obtemos A mais B, que é de facto o comportamento que queremos ter desta função. Há alguns obstáculos que surgiram ao longo do caminho, nem tudo foi tão simples como o pedimos agora. Um dos principais obstáculos é que isto não se verifica, esta igualdade, entre aspas. Isto basicamente significa que duas matrizes e identidade, por exemplo, que tenham as mesmas dimensões, não podem ser comparadas por igualdade, por exemplo, porque o compilador não tem informação suficiente sobre a cardinalidade dos tipos. Basicamente, se olharmos para aqui, este tipo da direita tem cardinalidade 3 e este também tem cardinalidade 3, só que um está associado à esquerda e outro está associado à direita e o compilador não consegue ver que eles são iguais para os propósitos que nós queremos que têm a ver com a cardinalidade deste tipo. Uma solução para isso foi recorrer a uma feature do ASCLE chamada typefamilies e as typefamilies em ASCLE podem ser vistas como funções ao nível dos tipos e então temos esta typefamilies chamada normalize que é basicamente uma composição de outras duas typefamilies fromNAT e count onde o count pega num tipo de dados finito e dá como resultado a sua cardinalidade e o fromNAT pega nessa cardinalidade que é um número natural a nível dos tipos e constrói uma árvore de idas de unidade ou seja basicamente no fim a árvore vai ser a mesma que tenha como input uma árvore associada à esquerda ou uma árvore associada à direita com esta typefamilie do normalize e da fromNAT conseguimos dar ao utilizador da biblioteca uma interface mais amigável usando new typewrappers e aqui podemos de facto ter um tipo de matriz que é indexado por números naturais ao nível dos tipos como queríamos ter inicialmente mas agora basta-nos ter um new typewrapper à volta da typefamily fromNAT e conseguimos ter uma interface desejada e ainda mais interessante na minha opinião é não ter uma matriz indexada por tipos naturais mas ter uma matriz cujas dimensões são tipos arbitrariamente genéricos como é o caso deste aqui de baixo onde tendo um wrapper à volta da typefamily normalize conseguimos ter em relação a este tipo é exatamente esse o tipo que vamos ver nas nossas aplicações e de forma é que ele pode ser usado de forma bastante curiosa então o exemplo que nós vamos ver é de programação probabilística este é um exemplo bastante simples de uma rede de base-an que até está na wikipédia para ser uma referência mais fácil e basicamente o objetivo é saber qual a probabilidade da relva estar molhada e pela imagem conseguimos ver que há certas probabilidades certos estados têm certas probabilidades que podem ser modelados por matrizes estocásticas mas primeiro vamos ver os tipos de dados que precisamos para escrever o nosso código aqui eu decidi ter tipos explícitos podíamos usar um bool para modelar qualquer um dos estados mas assim é mais explícito ou seja temos o estado guia que é o estado da relva pode estar sempre a molhada o estado S do sprinkler pode estar ligado ou desligado e o estado da chuva pode estar a chover ou não depois usando alguns dos combinadores que a biblioteca oferece que não estão aqui explicados mas o paper tem mais detalhes sobre eles construímos as matrizes respectivas de forma bastante simples é basicamente associamos a cada estado possível alguma probabilidade e depois a ideia para calcularmos a probabilidade da relva estar molhada é compormos de certa forma estas matrizes de forma a obter o estado global de todos os estados possíveis e com isso nós fazemos isso usando o produto Catree Raw que pode ser visto como o pairing de matrizes e está aqui a assinatura do seu tipo e como podemos ver faz o pairing das duas matrizes depois podemos compor cada um sempre com a identidade e obtemos o estado e obtemos basicamente esta distribuição está aqui o diagrama associado com as composições que queremos fazer que nos dá a distribuição associada e para cada estado nós temos uma certa probabilidade depois para fazer uma query sobre esse estado basicamente é muito simples criamos o estado da relva por isso fazemos uma projeção da primeira componente do estado usando este combinador chamado First N de matriz e depois como queremos saber se a relva está molhada e não seca temos que fazer uma projeção para o construtor o E e aqui a composição é açúcar sintático para aquela função comp que vimos anteriormente e a composição de matrizes em conjunto com o produto Catria e Raw vão tratar do cálculo de todas as probabilidades que existem e depois ao fazermos a query sai exatamente a probabilidade que queremos que é 44 contra 84% em termos de performance nós fizemos um benchmark relativo à composição matricial comparando a nossa biblioteca com as três mais populares no repositório Hackers na altura que era HMatrix Matrix e Línea e o que podemos concluir a partir só de olhar para o gráfico é que as bibliotecas HMatrix e Matrix foram as que performaram melhor porque ao inspecionar estas duas bibliotecas preparámos que usavam um tipo de dados bastante otimizado e chamavam de C ou seja tinham muitas chamadas foreign calls a C e era uma estrutura que tirava a partir de Blas e Lapar de computações de Blas e Lapar ou seja era mesmo muito rápido e não havia maneira sequer do nosso tipo de dados singelo competido com isso porque não era puro no entanto ficámos bastante surpresos ao ver que a nossa biblioteca não ficava em último e a biblioteca Línea usa uma abordagem pura também é bastante rápida mas não chama-se nem nada que se pareça usa uma estrutura de vetores de elementos claro que tem certas otimizações nos algoritmos e tudo mais mas era uma melhor base de comparação e ficámos bastante surpreendidos por termos uma ordem de grandeza quase de melhor performance sem qualquer tipo de otimizações por assim dizer a implementação que usámos foi a que viram da composição de matriz em apenas cinco linhas uma das explicações que damos no artigo para esta vantagem é que continuámos partindo da lei de divide and conquer e origina um algoritmo que é caixa bolívia ou seja é um algoritmo ótimo para qualquer arquitetura de processador entre outras coisas e uma lista de listas de elementos requer algum tipo de otimizações a esse nível que a biblioteca h-metrics e métrics tinham em conta deram-nos essa vantagem em conclusão vimos uma uma API bastante sólida e polimórtica e acima de tudo type safe ok que usa basicamente uma estrutura indutiva que origina algoritmos eficientes usando a lei de divide and conquer e o código é correto por construção e até somos capazes de raciocinar algebricamente sobre o nosso código provando certas correções de algoritmos ou até mesmo encontrar e calcular derivações mais eficientes como mostramos no paper por entanto não tem a melhor performance acho que isto não é muito surpreendente claro que certeza que há mais maneiras de tornar a nossa estrutura o mais eficiente possível mas não era todo o objetivo deste artigo era de facto mostrar que podíamos fazer algo de alinear de forma mais elegante composicional correta tipada no entanto as vantagens que oferecemos justificam a sua adoção eu diria claro que se a aplicação que queremos fazer é crítica em termos de performance isto usando a nossa biblioteca talvez não seja a melhor opção mas se nos preocuparmos com a correção se nos preocuparmos em querermos racionar sobre o nosso código de forma mais simples correta algebricamente talvez seja um bom ponto de partida direcções de trabalho futuro existem várias uma delas como é óbvio é tentar melhorar a performance e aqui eu sugiro estratégias de paralisação devido ao facto que usarmos lá está a deslega divide and conquer que são muito propícias a estratégias de paralisação outra otimização ou proposta de trabalho futuro é tentar ir pelo caminho das matrizes farsas que são matrizes com grandes blocos de zeros e podemos simplificar muito as computações quando temos um bloco de zero não é preciso fazer muitos cálculos quando se multiplica por zero temos algumas experiências em relação a estas matrizes farsas não é assim tão fácil quanto parece mas é promissor e claro explorar o design space que há sempre coisas que podemos melhorar estar atentos a atualizações do do de HC para ver que tipo de truques conseguimos fazer para tentar ganhar mais uns pontos e por fim como o professor José não me disse depois de apresentarmos o artigo no Ascle Symposium 2020 tivemos bastante bom feedback e alguns investigadores vieram ter connosco como interesse numa álgebra linear post-portran nomeadamente o Connell Elliott que tem bastante interesse em algo de alinear correção e correr soluções em hardware massivamente paralelo e propôs-nos uma colaboração para trabalhar nesse sentido ou seja tentar compilar programas funcionais com tipos de dados post-portran que essencialmente não são arreios são tipos de dados indutivos como vimos agora em complementações bastante eficientes em hardware massivamente paralelo eu deixo o link para o GitHub se tiverem interesse em ver temos algumas discussões nas issues em relação aos objetivos e trabalho futuro tivemos temos feito as coisas em Ascle mas devido a algumas limitações do compilador que temos vindo a encontrar estamos a mudar tudo para a Agda agora o segundo projeto tem a ver é um bocado mais diferente foi o investigador brasileiro chamado João Paixão que recentemente publicou um artigo sobre relações lineares e álgebra linear gráfica e ele queria tentar a mesma estratégia indutiva correta por construção para relações lineares na sua linguagem gráfica para álgebra linear de forma a tentar construir provas elegantes e composicionais para algum dos algoritmos mais comuns da álgebra linear mais uma vez está aqui o link para o artigo para quem tiver interesse em estudar melhor estes promenores aqui também estão os links quer para o artigo quer para a apresentação no Ascle Symposium quer para a biblioteca Ascle Obrigado a todos por terem assistido espero que tenham gostado e se tiverem questões o diretor Gostinho se convém Obrigado Armando portanto vamos agora abrir o habitual período de questões antes de o fazermos queria apenas referir uma coisa que falhou quando fiz a apresentação o Armando é bolseiro está em transição para continuar a ser bolseiro do projeto Da Vinci e esse apoio do Da Vinci obviamente que é muito agradecido neste trabalho permitiu que ele tivesse a bolsa durante a altura parte da altura em que fez este trabalho e agora sim perguntas que tenham sobre o projeto eu faço uma porque ela já apareceu várias vezes e já não me lembro muito bem qual foi a resposta que se deu porque é que não temos blocos de zero na estrutura indutiva já discutimos isto mas qual é a sua visão correta sim como eu disse os blocos de zero davam um jeitaço não é? é sim como eu disse os blocos de zero estavam já foram experimentados digamos assim já fiz várias experiências em inserir mais um construtor chamado zero tem dimensões arbitrárias e que basicamente a semântica dele é um bloco enorme de zero no entanto não é assim tão fácil como parece adicionar apenas esse construtor porque devido a ser dimensões arbitrárias depois ao tentarmos por exemplo escrever um algoritmo de composição de matrizes com esse bloco de zeros à frente corre bem e é bastante uma ideia bastante inteligente mas existem outra série de algoritmos que estão implementados na biblioteca que não se dão assim tão bem com esse bloco de zeros ao nível do compilador não é que não faça um sentido ter mas neste momento o GHC é um bocado picuinhos com certas coisas talvez se em Agva tenhamos mais sorte a explorar o design de space relativo ao bloco de zeros mas a minha experiência é que em ASCAL não é muito bem sucedido ou temos um tipo de dados completamente diferente e temos lá a identidade também um bloco um construtor para a matriz de identidade um construtor para a matriz de zeros um construtor para em vez de termos só o Johnny e o Fork termos um construtor para pegar em quatro matrizes e juntá-las as quatro num bloco maior podemos ir por aí também mas lá está é experimentado mesmo mas aí nessa versão em Agda já tem lá os blocos arbitrariamente de dimensões arbitrárias de zeros como? nessa versão em Agda já vão ter os blocos sim é capaz de resultar melhor é capaz de resultar melhor porque o compilador é mais o sistema de títulos é mais poderoso não encontramos tantas limitações como o sistema de Tudor de HC eu não experimentei mas por experiência parece-me que vai resultar melhor temos aqui uma pergunta no chat do Eduardo eu vou falar falaste no fim que tens passado para uma implementação em Agda tirando os problemas habituais de utilizar uma linguagem nova algum problema novo que tenha surgido com a utilização de uma linguagem com tipos dependentes ok boa pergunta num problema novo de limitação em termos de limitações não encontramos nenhum problema novo a maior parte dos problemas que até que tem sido o Cornel Elliot encontrá-lo não tem sido tanto ele que eu ainda tenho estado a aprender a linguagem a sério foi que se vive a implementação em Ascle do repositório de linear algebra a Fortran nós estamos a definir todo o vocabulário categórico necessário para a algebra linear e estamos a usar em vez de tipos estruturados estamos a usar como índice das matrizes estamos a usar pontores representáveis que têm um poder expressivo maior conseguimos representar temos mais um construtor na nossa mais dois construtores no nosso tipo indutivo e fizemos esse background todo em Ascle e agora a passar para a Agda como a Agda é uma linguagem relativamente nova ainda não tem muito do ecossistema que Ascle tem tem o Agda CatGree que é bastante completo mas não tem muita das coisas que nós queremos para pontores representáveis e assim e para tenho um nome a generalização que queremos usar que é Left CMI Modules acho que foi e o Agda CatGree não tinha isso então tivemos que tivemos o canal Elliot que teve mais trabalho nesse aspecto que construí tudo do zero e fazer full requests e ele próprio encontrou alguns problemas também por não estar tão familiarizado com a linguagem mas nada de limitador em termos de sistema típico Mais questões? Chat ou por microfone? Eu aproveito para referir enquanto penso em perguntas duas coisas portanto o Conor Elliot tem feito um trabalho muito interessante na na codificação de uma abordagem categorial em Haskell e em particular está interessado em problemas de machine learning portanto calculo de antiderivadas e coisas do género portanto ele tem um artigo muito interessante sobre isso e outra colaboração com o João Paixão e que eu nunca sei o nome do Pavel qualquer coisa é um nome muito complicado as relações lineares que eles que eles referem são interessantes porque eu vejo não posso dizer mas vejo ali o princípio de uma possibilidade de começar a especificar programas de álgebra linear especificar não é? Porque normalmente a gente quando codifica um problema em álgebra linear é como na álgebra já está a dar a expressão e em particular a possibilidade de especificar programas quânticos como se sabe um programa quântico é álgebra linear por assim para o fim portanto são perspectivas que estão a ser abertas e que este trabalho de certo modo está a permitir a permitir fazer eu fazia mais uma pergunta pronto eu também como mestre de cerimónias ou como pergunta é que seria o seguinte que era assim o Armando falava na na extensão deste trabalho na sua tese portanto o contexto eu vou explicá-lo mas só para dizer uma coisa que é a seguinte é que estas matrizes permitem representar programação probabilística por exaustão de casos e isso não é o caso geral a aplicação da programação probabilística em geral não não sobrevive porque isto fica computacionalmente muito complexo portanto eu pedi ao Armando que fizesse alguma uma ponte entre os fundadores e este trabalho que está a apresentar agora Ok obrigado pela pergunta professor aponto que existe entre os selective hunters e matrizes e programação probabilística que eu tenho vindo a estudar como os selective hunters são uma abstração recente na programação funcional e neste momento não têm uma interpretação probabilística digamos assim grande parte do meu estudo na tese foi estudar as abstrações que existem na programação funcional as mais comuns como computadores aplicativos monados e as suas interpretações probabilísticas e a ponto que eu arranjei para meter os selective para ter ao barulho foi que há uma abstração na programação funcional que são as arrows que têm uma semática categorial ou seja são inspiradas na teoria das categorias e eu ao tentar arranjar uma interpretação probabilística para essa abstração foi pela álgebra linear da programação que é tipada e tenho também uma noção categorial ou seja depois de chegar a esse ponto e de ver que as arrows têm uma correspondência com os selective functors fiz aí a ponta ou seja dei uma interpretação probabilística aos selective functors de forma exaustiva porque uma parte os selective functors têm certas capacidades de execução especulativa e análise estática de efeitos que são coisas que a partir dá para tirar a partir de programação probabilística mas o que eu queria me encontrar era uma interpretação mais semática dessa abstração então comecei a entrar pela álgebra alineada programação a tentar modular os problemas com matrizes com matrizes estocásticas e a ver até onde é que eu conseguia chegar com os selective functors e no paper até temos uma derivação dos selective functors mais eficientes usando as leis algébricas da linear de programação mas no fundo existe sempre a limitação da explosão de estados possíveis numa computação probabilística por exaustão então a segunda parte da minha tese é explorar a parte não exaustiva sem probabilidades usando a abstração dos selective functors agora com a interpretação e todo o conhecimento que eu tenho no contexto probabilístico ajudou-me foi muito mais fácil de o fazer devido a esse prévio muito bem muito obrigado mais perguntas posso haver não estou aqui a ver nada ninguém de mão levantada acho que podíamos ficar por aqui portanto eu queria agradecer ao Armando a disponibilidade para dar esta palestra uma vez mais agradecer ao Da Vinci que apoiou este trabalho e desejar maiores felicidades para o resto do seu trabalho de tese agora vamos agradecer enfim há muitas maneiras eletrônicas ou não pode-se por aqui umas mãozinhas não é? ou sim ou então vai ter palmas e até ao próximo InfoBlender